O meu primeiro contato com o fungo cladosporo e gulosporioide foi através de um artigo publicado pela doutora Sara Chalfun, da Epamig de Lavras, no sul de Minas, onde a gente viu os benefícios que o fungo cladosporo trazia para o pós-coleta do cafeiro e a partir daí eu construí em algumas fazendas no oeste da Bahia, apareceu o fungo numa fazenda, a fazenda Campo Aberto fica no município de Barrelhas e através desse fungo que apareceu eu pedi ao provador daquela fazenda que classificasse e provasse esse café em separado em relação aos outros pivôs, em relação aos outros cafés, que ele detectou que esse café que estava com a incidência desse fungo cladosporo e gulosporioide, o fungo do bem, esse fungo trouxe uma bebida, conferir uma bebida melhor ao café. A partir desse ano a gente pediu uma empresa que trabalha com multiplicação de fungos e controle biológico no município de Barrelhas, ela multiplicou esse fungo para a gente, pegou essa serpa e multiplicou, a gente passou a aplicar esse fungo em toda a lavoura e essa fazenda ela conseguiu durante três anos consecutivos uma premiação muito boa no concurso estadual de bebida do estado da Bahia. A partir daí a gente multiplicou essa informação para outras fazendas da região do oeste da Bahia, inclusive na fazenda Agronol, onde o ano passado a gente aplicou o fungo do bem, o cladosporo e o gulosporioide, tendo uma bebida excepcional, onde um provador de café de Varginha, o Felipe da corretora VCC, identificou numa mesa de prova esse pivô que tinha sido tratado com esse fungo do bem, o cladosporo e ficando diferente das demais provas. Ou seja, na área que foi tratada com cladosporo, o café ficou na bebida muito melhor do que as demais. Tanto é que hoje, atualmente no oeste da Bahia, a gente está recomendando o uso desse fungo cladosporo e gulosporioides em todas as fazendas que a gente está trabalhando, por saber que esse fungo está trazendo benefício na qualidade do bebido do café, agregando muito, impedindo que fungos como fusário, aspergilos, os fungos deletérios, fungos ruins, colonizem o grão de café e a gente acaba perdendo a bebida do café.